Bem-vindos, álbum da Gnerd! Vamos conferir o que vai rolar na POA Geek Week 2019, então fica ligado aí! Bom, e a POA Geek Week é um evento focado em games, tecnologia e entretenimento que vai rolar entre os dias 2 a 5 de maio no centro de eventos da PUC em Porto Alegre. Essa é a primeira edição do evento e já vai contar com o POA Geek Week Talks Experience e Esports Arena. E o legal é que vão rolar muitas atrações maneiras ali pra galera. Por exemplo, a gente tem o POA Geek Week Challenge, incluindo aqui CSGO 2019, né? Torneio de card games. Tem salas temáticas ali de Harry Potter, Star Wars, Meet & Greet, né? Palestras, várias atividades legais, né? E tem muita gente legal confirmada, tem Damiani, Carol Moreira. Tem vários streamers que vão participar do evento também. E pra quem quiser saber todas as informações sobre a POA Geek Week, é só entrar no site que tá aqui na tela e na descrição desse vídeo, né? Então, pessoal de Porto Alegre, quem é de fora puder vir pra Porto Alegre nesses dias, não percam esse super evento. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto